É a emissão mental, tá? Vamos ver se faz a mental, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que as duas são duas. Acho que a primeira vai até os 80, às vezes os 80. Ah, a outra vai ser oitenta e não vai ser oitenta e não vai ser o finalzinho de oitenta. A primeira é a outra, a gente não conhece. Não sei oitenta e não vai ser oitenta e não vai ser oitenta. Não sei oitenta e não vai ser oitenta e não vai ser oitenta. Não sei 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 oitenta e não vai ser oitenta. Amém. Amém. Amém.